Persiste o baixo uso de contraceptivos em Moçambique, apesar de os serviços de planejamento familiar serem públicos e gratuitos no país. Segundo o Ministério da Saúde, só 25 em cada 100 mulheres usam os métodos para prevenir a gravidez. Como consequência disso, Moçambique registra uma elevada taxa de natalidade. A adesão da maioria das mulheres aos métodos de contracepção modernos, de acordo com o Ministério da Saúde, deve-se a fatores socioculturais e a insuficiente cobertura de serviços de saúde. O planejamento familiar é uma das medidas adotadas pelo governo para permitir que as mulheres possam decidir quando e quantos filhos têm.